Fala galera, tamo de volta aqui no canal pra mais um vídeo E galera, tô de volta aqui no GTA V no online Pra fazer uma corridinha aqui bem hard É uma ride impossível E vamo lá então Tô jogando aí com mais duas pessoas Galera, já vai deixando o like aí pra fortalecer Quem é malandrão já deixa o like, certo? Já se inscreve no canal aí, beleza? Vamo lá, essa corrida aqui é uma ride impossível E ainda mais na neve Uma volta só, tava no padrão, corredia fantasma Tô jogando aí com mais duas pessoas São quantos checkpoints? São 18 checkpoints O nome da corrida é God of Wall É Deus da... Deus do Warride, eu acho que seria isso aí Deus do Warride Vamo lá então Jogando aqui na neve, mano, tá muito zoado a neve Derrapa demais com o carro Mas vamo lá, Warride impossível Vamo lá, vamo ver Vamo tirar esse impulsivo aí desse Warride Vamo já fazer esse Warride ainda hoje então Vamo lá Barca do seu Zé aí na neve Sempre tá presente Galera, tá de Osiris aí Não personalizado ainda Eita, pô É aqui, mano, é aqui Vamo lá Eita, eita Nossa, viado Caralho, moleque Warride De balsa Pelo que eu vi Warride de balsa Rapaz, isso aqui vai ser foda, mano Rapaz, aquele... Vamo lá, é de boa De boa Eita Ah, mano, é fineco, cara Não, não sei se é tão difícil assim Tava conseguindo ir de boa Mas eu não sei se é só isso que tem Então eu não posso ficar tão contente assim, não Eita, eita Calma, calma Caralho, moleque Que foda Tá caindo o carro pra baixo ali, mano Vamo lá Toquinho Caralho, moleque Derrapa demais na neve, mano Que isso, cara Mas que merda Por que que não dá de tirar essa neve do caralho? Vamo lá Então tem que ser engrasadão, então Tem que ser pirocudo, então Vamo lá Ai, mano Não Parece que tem mais alguma coisa ali pra frente Porque o checkpoint tá Tá um pouquinho mais afastado Mas vamo lá Vamos ter que fazer isso aqui Embrasadão Antes que os outros consigam Vamo lá Caralho, moleque Tá foda Tem que ir embrasado Senão ele perde velocidade Vamo lá, vamo lá, vamo lá A galera também não tá conseguindo fazer Mano Caralho, cara A galera também não tá conseguindo fazer Tem que ir Tava 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 Tava